Bom, então, bom dia pessoal. Meu nome é André Valente, eu moro na cidade de Campinas, interior de São Paulo, sou professor no Instituto Federal de Lago. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui acha esse assunto de licença de software extremamente interessante e divertido? Levante a mão. Interessante, porém não divertido. Bom, normalmente desenvolvedores não gostam muito desse assunto e eu não sou exceção, eu também não gostava muito desse assunto, até que eu resolvi que não dava para ficar sem saber nada, tinha que estudar um pouco para poder entender, porque senão tem como se livrar muito desse assunto. Então eu vou começar já, bom, aqui é só a licença da própria apresentação, isso é mais importante para quando ela for publicada do que para agora. vou começar com aquele aviso chato que sempre tem, que eu não sou advogado, então esse conteúdo que tem aqui é só a minha interpretação. Então não leve isso como regra absoluta, se você tiver dúvidas, contrate um advogado, blá 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 blá. Bom, meu nome é André Valente, como eu disse, eu trabalho no IFSP Campinas, sou professor de informática lá, e uma experiência de mais ou menos sete anos como desenvolvedor de software, principalmente para a web. E a primeira pergunta que eu coloco é essa, precisa mesmo escolher uma licença? A gente sempre se faz essa pergunta, porque é assunto chato, complicado, eu preciso mesmo escolher uma licença? Não posso esquecer esse assunto? Na verdade você até pode, mas ó, pensa o seguinte, se foi você que fez o software, é você que decide o que vão poder fazer com ele. Ele é de sua autoria, então você é o autor, você decide o que podem e o que não podem fazer com ele. Se você escolheu uma licença, você facilita para os outros fazer coisas dentro da lei. Se você não escolheu uma licença, tem algumas implicações que a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou definir aqui alguns conceitos-chave rapidamente. Nessa palestra eu resolvi dar um enfoque mais teórico para ela, para vocês entenderem esses conceitos, para que vocês possam depois ler as licenças e escolher vocês mesmos as que vocês acham mais interessantes. Nós vamos também comentar algumas delas aqui. A primeira coisa é o copyright. Copyright, ele é um assunto que tem a ver com os direitos sobre propriedade intelectual. Então isso tem a ver com livro, tem a ver com música, filme, jogo, qualquer obra de propriedade intelectual. Por padrão, só o autor é que pode distribuir, alterar, vender, software inclusive. Ele pode também autorizar outras pessoas, mas a princípio ninguém além dele pode fazer nada com o software. E o copyright é automático. Então se você não escolher uma licença, você entra automaticamente no copyright. Pode ser que não seja isso que você queira. Pode ser que você queira conceder certos direitos para os usuários do seu software. Se você quiser, você pode dizer isso explicitamente também. Pode botar um avisozinho que nem esse, e aí você entra no copyright explicitamente. Vamos falar de software proprietário, que é tão criticado aí por tanta gente. O que é software proprietário? Basicamente, é software que tem código fechado e todos os direitos reservados. E geralmente, como é que funciona? Você não compra o software. O software não passa a ser seu. Não é igual você ir à loja, comprar um objeto e levar para a sua casa. Você compra uma licença de uso. Então a empresa que fez o software te concede o direito de usar o software por um preço. Mas ela não te dá acesso ao código fonte, não te permite modificar o software, não te permite redistribuir o software. E tem gente que acha que isso é uma... é tipo, estão roubando a sua liberdade. Isso já foi discutido há muitas décadas atrás e chegaram a outros modelos de distribuição de software para evitar essas coisas. Uma outra opção é o domínio público. O domínio público é diferente de o copyright. Quando você entra no domínio público, você está fora do copyright. Você pode voluntariamente colocar o seu software no domínio público. E aí qualquer um vai poder distribuir, modificar, vender e fazer basicamente o que quiser com esse software. Você pode chegar e falar, olha, eu coloco esse software em domínio público. Mas o pessoal percebeu que isso trazia alguns problemas, alguns possíveis problemas. Por exemplo, alguém pode pegar esse software, já que pode fazer o que quiser, alguém pode copiar, fazer uma pequena modificação e fechar aquele código. E aí se alguém tiver acesso somente à versão modificada, vai estar tudo fechado sem nenhuma liberdade. Então você queria conceder liberdade, mas não conseguiu porque alguém usou a liberdade para restringir a liberdade dos outros. Então é um pouco confuso, mas domínio público tem alguns problemas. O outro é que, por padrão, em alguns lugares, você pode ser processado se aquele software causar algum problema. Normalmente você não quer fazer isso, já que você está voluntariamente fornecendo esses softwares. Aí inventaram um negócio chamado copilet. Assim, eu estou resumindo décadas de história aqui, então vai ficar meio corrido. Mas inventaram o tal do copilet, que é o copilet ao contrário, que te dá garantia de liberdades e restringe futuras restrições. Então é assim, você coloca o trabalho dentro do copilet, mas você usa o conceito de copilet. Vai fazer o seguinte, vai garantir direitos ao usuário e também direitos a todos os usuários do trabalho derivado daquilo. Então, na licença que você usar, que for copilet, vai estar escrito assim, você só pode usar esse software se o software que você criar a partir dele também for livre. Então isso garante que esse software vai sempre ser livre. Existe uma diferença entre livre e grátis. Livre é o que propicia liberdade e grátis é o que não custa dinheiro. Como é que é livre em inglês mesmo? Como é que é grátis em inglês? Free também, né? Então é por isso que o pessoal dos Estados Unidos, muitos deles falam grátis quando eles estão se referindo a alguma coisa que não custa dinheiro e falam, às vezes, free as in freedom quando eles querem ser em relação à liberdade. Porque em inglês é a mesma palavra. Tem um cara chamado John Maddog Hall, que percebeu isso e falou, inclusive, numa entrevista aqui no Brasil, que em português a gente tem as palavras mais apropriadas para cada situação. Então, se você tiver dúvida entre falar free ou falar grátis ou livre, fica a dica aí do John Hall. Bom, vamos falar de algumas licenças comuns. Escolhi essas aí para a gente falar. Não sei se faz o tempo de falar todas, mas vamos tentar. Se você é aquela pessoa que não quer saber de burocracia, quem aqui não gosta? De burocracia. Levante a mão, por favor. Bastante gente. Essa aqui talvez seja a licença para você, porque ela é bem permissiva, ela é simples de entender e de aplicar e ela tem uma exigência muito pequena. É só você distribuir uma cópia da licença do aviso de copyright e você já está dentro da lei e está usando corretamente. Uma outra é a APACH, que também é permissiva, ela tem o equilíbrio entre direitos e deveres na minha visão. Ela é mais ou menos simples de entender e de aplicar, tem algumas definições claras e ela tem uma vantagem. Quando os contribuintes de um projeto de código aberto enviam um código para um projeto, automaticamente eles cedem os direitos autorais. E isso é importante, porque se isso não for feito, cada contribuinte é o dono daquela parte daquela contribuição que ele deu para o projeto. Então, um é o projeto que é dono daquela parte. Então, ele é um projeto com muitos donos e isso pode dar problemas em processos, no futuro e tudo mais. A licença abaixa e resolve esse problema automaticamente. Ela tem algumas exigências aqui, um pouco mais do que a MIT, ou MIT, como eu preferir, mas não vamos entrar em detalhes. Vamos falar da GPL, que é a mais famosa de pop-left forte. Ela tem uma liberdade viral. Então, a liberdade dela é transmitida para todo software que for derivado do original. Ela tem várias exigências, é meio burocrática, tem que acrescentar um monte de texto no seu código e tudo mais. Já tentei aplicá-la corretamente, direitinho, dá muito trabalho. Isso me desanimou um pouco. A LGPL é basicamente o GPL para bibliotecas e tem um pop-left fraco. Então, se você quer só usar a biblioteca, você não precisa abrir o seu código. Mas se você quiser modificar a biblioteca, você precisa compartilhar suas modificações. Aí tem a feira o GPL, que é a GPL para servidores. Se você usar software GPL no servidor, você não é obrigado a criar um código. Porque o cliente não está baixando o software. Ele está baixando o resultado do software. Então, eles criaram a feira o GPL, para se você quiser, mesmo usando o servidor, o código seja aberto e isso seja obrigatório para os usuários do seu software. Aí existe a Unlicense. Se você for mais radical ainda com relação à burocracia e tudo mais, ela é mais simples ainda. É basicamente um domínio público, mas não me processa. Mais uma cláudula que você não pode me processar se der alguma coisa errada. Aí tem um monte de outras licenças, depois vocês dão uma olhada lá. Creative Commons, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma licença, é uma família de licenças, que não é para software, muito usada com imagens. Você tem um atributo que é sempre presente, que é o buy. E aí você, esse CC BY, a mais básica de todas, ela exige que você faça tudo isso. Coloca o nome criador, aviso de qualquer projeto, aviso de licença, aviso de extensão dessas possibilidades no link do material. Então, usar corretamente a CC BY é complicadinho também. Não é simples. Não é só entrar no Google Imagens, baixar a imagem e sair usando. Eu não vou entrar em detalhes dessas outras aqui, mas saibam que tem várias outras possibilidades, depois vocês dão uma olhada no site. Tem a CC0 também, que a Creative Commons define, que não é uma Creative Commons, é praticamente uma license. É domínio público, mas não é um processo. Mais ou menos isso. Foi essa que eu usei nessa apresentação. Então, resumindo, esse assunto é bem complexo. Todas as licenças têm vantagens e desvantagens. Não existe uma perfeita, não existe uma que sirva para tudo. Cada ocasião vai pedir uma diferente. Descobrir que cumprir as exigências de cada licença pode dar muito trabalho, que a maioria das pessoas não cumprem. E não é por má fé, é por não saber mesmo, que é complicado mesmo, na maioria dos casos. Mas se você quer empreender uma licença, você tem que ler, não tem jeito. Você tem que abrir o editor de texto e ler lá todas essas linhas aqui. E não são poucas, quer dizer, 674 linhas de pele. A faixa já é bem menor, 191. A MIT tem apenas 21. E por aí vai. A license também é pequenininha. E aí vai dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Algumas dicas práticas aqui, só para encerrar. Se você quer imagens sem restrições, você pode encontrar. Normalmente os sites que buscam tem filtros para isso. Então, ah, eu quero imagens que permitam uso comercial. Aquelas imagens que não exijam uma referência ao autor. Você pode só pôr a imagem lá e pronto. Existe, tem como buscar isso daí. Eu gosto desse site Pixabay, que tem praticamente todas as imagens que tem nele que são no domínio público. Você pode usar à vontade. Saiba que se o projeto é seu, de software, de qualquer coisa, na verdade, escolha a licença de sua. Você pode usar, inclusive, uma licença dupla. Você pode usar duas opções de licença. O usuário vai escolher qual ele quer usar. Você pode mudar a licença a partir de uma certa versão. A linguagem boa fez isso. E você pode conceder autorizações isoladas. Por exemplo, você solta sobre a GPL. Então, não pode usar a software proprietária. Mas, em algum caso lá, você quer que alguém possa usar a software proprietária. Você pode conceder uma licença só para esse caso. Porque você é o autor, você fica à vontade. Se você quiser usar material protegido, por direitos autorais, ou uma licença que não te permite usar comercialmente, por exemplo, você pode. É só você solicitar a autorização e receber essa autorização do autor. Se ele é autorizado, pode usar do jeito que quiser. Saiba também que se você manda conteúdo com serviço, você está sujeito aos termos de uso do serviço. Então, se você mandou foto com o GitHub, tem os termos de serviço do GitHub. Automaticamente, você aceita aquelas condições que estão lá. Se você mandou foto com o Facebook, você aceita as condições que estão lá. Algumas dessas, alguns termos de uso exigem que você conceda direitos autorais, renuncie a parte dos seus direitos autorais. Então, fique esperto com isso. Outra coisa importante, se você gerencia o projeto de código aberto, leia sobre isso daí, Contributor License Agreement. é a história dos contribuintes do projeto de código aberto, te fornecer os direitos autorais, entregar para você os direitos autorais, para que o projeto seja detentor de todos, toda a parte dele. Senão, vai ter gente que é dona do projeto em cada ponto do mundo e isso pode dar problema um dia. A licença abaixo, resolve isso automaticamente. Há uma vantagem dela. Se você usar outra licença, o contribuinte vai ter que, especificamente, assinar um termo lá, ou clicar num botão dizendo que ele aceita ceder os direitos autorais. Se você quiser criar a sua própria licença, você pode, tem alguns projetos que fazem isso, mas eu sugiro que você entenda a legislação antes disso. Porque tem muitas implicações, as licenças que foram criadas até hoje não foram à toa, quem criou sabia o que estava fazendo, sabia muitas implicações. A GPL chegou à versão 3, por exemplo, na 2 eles encontraram alguns furos, fizeram mudança 0 a 3. E um ponto, talvez, mais polêmico da palestra. Você quer usar o software GPL que pode fechar? Você pode. Tem várias situações que você pode. A primeira delas não está aí, se você receber a autorização do autor do projeto. Aí pode tudo. Tudo que ele deixar, você pode. Além disso, também pode se estiver em um servidor. Também pode se for para uso exclusivamente interno. Também pode se você apenas chamar funcionalidades. Essa parte é mais polêmica. Eu sei na prática que se você, por exemplo, fizer chamadas de sistema ao Linux, o Linux é GPL, mas pode, porque o Linux, você não vai distribuí-lo na sua aplicação. Esse ponto é bem polêmico, depois vocês dão uma pesquisada. Então é isso, gente. Algumas referências aí para quem quiser dar uma lida a mais. O primeiro site que eu recomendo é esse do GitHub, Choose a License. Tem uma introdução bem clara, bem tranquila. Certo? Para você começar a entender quais são os possíveis caminhos. Duas apresentações no Speaker Deck, que eu achei que explicam bastante coisa também. Legislação Brasileira, tem as leis aí, a lei do direito autoral, a lei do software. Dei uma lida lá, entendi algumas coisas, outras não. Leia sempre assim, você precisa ler várias vezes para entender. E um guiazinho dado positivo sobre direito autoral brasileiro. Curiosidades. O Linux Torvalds não usa a GPL V3, ele usa a GPL V2. Ele explica porquê nesses vídeos aí. E o David Heinemeyer Hanson, DHH, criador do Ruben Rails, nesse vídeo ele fala por que ele gosta mais da MIT do que da GPL. Então, curiosidades aí para vocês verem. Tchau. Tchau.